Nós queremos te mostrar o segredo escondido por trás da parábola do adversário e do juiz. Está lá em Mateus 5 ao 25. Nós queremos mostrar uma nova abordagem. Lá o texto fala que se você não se reconciliar com o seu adversário, você vai se entregue ao juiz, o juiz vai te entregar ao carcereiro, você vai ser lançado na prisão e de lá você não vai sair até que se pague o último centil. Então nós vemos o quê? Uma dívida impagável e nós vemos um juiz ali implacável também. Existem vários símbolos e significados. Nós queremos trazer uma nova abordagem nessa parábola para você entender a força do pecado e o poder libertador da graça de Cristo. Então vem com a gente descobrir a liberdade de uma vez definitiva para as nossas vidas. E para a gente se aprofundar ainda mais nesse estudo que eu quero fazer, eu quero convidar o Hilber para se juntar a gente nessa jornada. Seja bem-vindo, meu parceiro Hilber. Olá, então vamos desvendar essa parábola e descobrir o que realmente está em jogo aqui. E eu quero que você se prepare porque esse estudo vai estar cheio de insights transformadores. A gente vai botar uma nova perspectiva, um novo ponto de vista que vai, com certeza, ampliar os sentidos que você vai dar a esse texto, tá? Então prepare-se para transformar a sua vida nesse vídeo. Maravilha! Olha só, eu já quero compartilhar com você que vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo, o e-book que nós escrevemos, Reconcilie-se com o seu adversário enquanto ainda há tempo. Esse e-book não é muito longo, tá? É um e-book curto, dá para você ler rapidinho. E você sabe que aqui no Papo com Deus a gente sempre tenta edificar a sua vida. Então gostou do e-book que você faz download e complementa os estudos aí na sua casa. Lá em Mateus 5 ao 25, do 25 ao 26, vai dizer o seguinte, se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entra depressa em acordo com essa pessoa enquanto há tempo, antes de vocês chegarem ao tribunal. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz vai entregar você ao carcereiro e você será jogado na cadeia. E eu afirmo isso e é verdade, vocês sairão de lá enquanto não pagarem o último centil. Tuber, a abordagem que nós temos desse contexto todo é que na verdade ali existe a discussão entre os irmãos. O irmão que fala mal de outro irmão, que entra em atrito com outro irmão. O contexto dessa passagem, Jesus está dizendo, é como se fossem judeus e gentios. Judeus que acusavam os gentios, que negavam seus irmãos samaritanos. Então Jesus vai fazer uma abordagem ali de reconciliação com os seus irmãos. Nós queremos trazer uma outra ótica, uma outra abordagem, focando no pecado. E o Brio, explica um pouquinho isso pra gente, pra eu já entrar nos símbolos e significados, entregar pros irmãos os mistérios dessa passagem, que são reveladores, que vai libertar muita gente aqui nesse vídeo hoje. Então, a gente percebe que tanto em Mateus 5 e em Lucas 12, que é onde aparecem essas duas passagens, até pagar o último centavo, a gente vai perceber que em Mateus 5, Jesus está falando ali no sermão, ele está dando características de como devemos tratar o próximo. Não matarás e não adulterarás. E aí esse contexto vai estar ali na parte de não se irar com o seu irmão. Então a gente vai falar no contexto que o quê? Se você está irado com o seu irmão, você não vai no templo fazer o sacrifício. Você primeiro reconcilia com ele no caminho, ou seja, em vida você reconcilia com o seu irmão. Você perdoa ele, ele te perdoa, e ambos se perdoam. E aí depois você oferece o sacrifício. Então seria esse o contexto que é mais usual da passagem. E essa ali é uma aplicação que Jesus está falando do reconciliamento com o seu irmão, dentro desse sermão. E agora o Max vai falar dos símbolos e dos significados, abordando uma nova perspectiva. A perspectiva ali em vista do pecado e do que seria esse adversário num contexto ali espiritual, como Jesus fala do Satanás sendo um adversário. Maravilha, eu quero fazer uma aplicação simbólica aqui com você e temática. Então nós queremos pegar o tema aqui do pecado e nós vamos abordar em cima do tema pecado. Então nós temos aqui os personagens dessa passagem, que é o servo, a dívida, nós temos o adversário, o juiz e a prisão. Então vamos lá, pra gente entender o contexto, o servo representa toda a humanidade que está envolvida no pecado diante de Deus. Nós somos todos descendentes de Adão, então todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A dívida, ela simboliza a culpa que nos condena e nos traz a separação por causa das nossas transgressões. Lembram do verso bíblico que fala assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus? Exatamente isso que vai mostrar a nossa dívida. Quem é o adversário? Olha, ele é a personificação de Satanás. Ele é o acusador implacável que nos confrontam com as nossas falhas. Então quando a parábola fala assim, reconcilie-se com o seu adversário, não é pra você fazer amizade com o diabo não, tá? É pra você assim, entra em acordo com ele. Concorde que realmente você tem um débito, você tem uma transgressão e você precisa se arrepender dessa transgressão, ok? Então esse é o adversário. Adversário não são os nossos irmãos. Adversário, nós queremos mostrar no tipo aqui, na cosmovisão geral, que é Satanás que acusa dos nossos pecados. Quem é o juiz nessa parábola? Representa Deus. Ele é o justo juiz, ele é imparcial e julgará todos os homens. Então não adianta, irmão, não vai ter purgatório, não tem escapatória. Reconcilie-se com o diabo, ou seja assim, entra em acordo com ele, reconheça que você precisa de um salvador, porque você não pode salvar a si mesmo. Reconheça que você tem um débito, porque se você chegar na frente do juiz, o juiz é implacável, a sua dívida é imperdoável, não há nada que um homem possa fazer que possa pagar o seu pecado. E a prisão é o último símbolo dessa parábola, que simboliza a condenação eterna, o inferno, que é a triste realidade daqueles que rejeitam a Cristo. A nossa abordagem hoje está sobre a soteriologia. Nós queremos trazer pra você um símbolo e um significado, que vai mostrar nesta passagem exatamente a necessidade de nós termos um Redentor. Veja que a passagem, Jesus está tratando ali entre judeus e gentios, a distinção e a briga que eles tinham, a rivalidade que era étnica, né? Que era ali geográfica muitas vezes, né? E os judeus tinham esse problema ali com os samaritanos e com seus irmãos, as dez tribos perdidas. Nós queremos trazer o contexto pra você da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então nós reconhecemos que nós temos o quê? Nós somos o servo, né? Que nós estamos em débito. Nós temos uma dívida, ok? Que representa o nosso pecado. Nós temos o adversário que nos acusa. Ele nos acusa corretamente. Nós estamos em pecado. E ele nos tenta também. Ele é tentador em nosso adversário, como a Bíblia fala. Nós temos o juiz. Nós temos a prisão eterna. Então veja, irmãos, a necessidade de nós termos um Redentor. Muitas pessoas vão pegar e vão dizer assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa. Veja que nós somos descendentes de Adão, do velho Adão. Então nós já nascemos na consequência do pecado. E veja a importância. Jesus está com o Nicodemo, Zilber. E ali conversando com o mestre da lei, um fariseu, que entregava o seu... Jejuava duas vezes por semana. Que entregava o seu dízimo. Que oferecia louvores e sacrifícios a Deus no templo. Jesus chega pra um cara, que era comparado perfeito no tempo ali de Cristo. E ele diz o quê pra esse homem? É necessário nascer de novo. Então veja só, se é necessário nascer de novo, é porque nós não podemos pagar com os nossos próprios atos de justiça, Ilber. Não adianta eu sacrificar a Deus, não adianta eu dar o dízimo, não adianta eu jejuar. Não é pelo meu sacrifício, mas é pelo sacrifício único e suficiente, que é o sacrifício divino. É o sacrifício que veio do próprio Deus, que veio aos homens, se encarnou, fez homem, e morreu pagando o pecado da humanidade. Então a necessidade de reconhecermos Cristo como nosso Salvador. Então quando nós falamos que queremos trazer uma nova ótica pra você, uma nova visão dessa parábola, é mostrar que ela é muito mais profunda espiritualmente do que simplesmente se reconciliar com seu irmão, que já é importante, e Jesus está ensinando isso nesse caso. Nós queremos trazer a abordagem da doutrina da salvação, a necessidade, Ilber, do homem, buscar a santificação, a justificação e a graça mediante o sacrifício de Cristo. Concorda com isso, Ilber? É, exatamente. Então a gente percebe, né, que a graça de Cristo, ela vai ter esse pagamento, né? Ela que vai te levar, o perdão é que vai fazer com que você saia dessa condenação, e você entenda ali a sua questão de pecaminosidade. Também, essa passagem aparece também em Lucas 12, né? Em Lucas 12 eu acho bem interessante, porque Jesus vai estar na multidão, e ele vai falar, olha, vocês percebem que uma nuvem vem, você percebe que vem vento do oeste, e essa nuvem traz chuva, esse vento traz temperaturas mais secas, e vocês estão focando, vocês observam os sinais, e vocês estão focando nas coisas naturais. Vocês conseguem discernir os tempos, mas as coisas seculares, das coisas secundárias, das coisas que não são fundamentais. Vocês não conseguem discernir os tempos das coisas fundamentais, que é o quê? A salvação de Deus que está presente a vocês agora, que é o próprio Cristo encarnado, né? O verbo que se fez carne. E aí ele vai continuar, ele vai exortar ainda, né? que ele vai falar desse contexto que o Max leu lá em Mateus 5, que é do... Você caminha com seu irmão, e dentro dessa sua prática em vida, você reconcilia com ele. Pra quê? Pra que você não chega ali na frente do juiz. Então a gente percebe que, hoje em dia, essa aplicação também serve para a gente, né? Em que sentido? Às vezes a gente se pega, se apega às coisas secundárias. A gente tenta ver sinais do fim dos tempos, a gente tenta se apegar à geopolítica, a gente tenta se apegar às crises financeiras, e a gente não foca no fundamental, que é na salvação que está em Cristo, que essa porta está aberta ainda. Porque vai chegar um tempo onde essa porta vai se fechar. Ou na nossa morte, quando nós morrermos, a gente não vai ter mais como nos reconciliar com Deus, não vai ter como mais pedir perdão dos nossos pecados, ou na segunda vinda de Cristo. Também não vai ter mais jeito. E quando Cristo voltar, já vai ter ali o julgamento. Ele separará bodes, ovelhas, joia de trigo, né? E o interessante é que, dentro disso tudo, a gente se apega a essa parte de último centavo. Vai colocar um contexto temporal. Tipo, quando eu pagar meu último centavo, eu sou liberto. Não é isso que a passagem está querendo mostrar. Ela está falando que o último centavo ali é o contexto da severidade do juízo. Ou seja, é um juízo tão grande, é um juízo tão severo, que você não vai conseguir sair dali, tá? Você não vai conseguir sair dali. Vai ser cobrado até as coisas mais ínfimas que você cometeu, ok? E aí você vai ser jogado nessa condenação. Você será condenado por um juízo. Então não é uma coisa temporal, mas é uma coisa de intensidade, tá? O último centavo não quer dizer que você vai tirar um tempo que você vai pagar, mas quer dizer que é muito intenso. Que até as coisas menores, os pormenores que você fez, você vai ser cobrado. Muito bem. O que o Iber está falando é muito preciso, porque muitas pessoas já têm criado uma doutrina do inferno diferente, tá? Dizendo como se fosse uma espécie de purgatório. Você vai ficar lá por um tempo, você vai pagar ali o seu último centil, então você vai sair dali da condenação eterna. Não existe isso, irmão. Jesus deixou bem claro que quem cair no inferno não tem mais escapatória. Existe o tempo da graça de Deus que é enquanto estamos vivos ou até o que o Senhor venha. Jesus, quando ele estava rumando Jerusalém, na semana que ele foi entregue, também ele foi morto. Ele olha Jerusalém do monte, ali das oliveiras, ele diz, Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis colocar você debaixo das asas como a galinha guarda os seus pintinhos. Mas eu digo que agora sua terra ficará desolada. Jesus faz a profecia da devastação, da destruição da cidade de Jerusalém. E ele fala assim, sabe por quê? Porque vocês não conheceram o tempo da minha visitação. Então, conhecer o tempo da visitação de Cristo é importante para o cristão atual. O tempo da visitação de Cristo para nós hoje é o tempo da consciência enquanto estamos vivos e conscientes nesse mundo. Por isso que o Espírito Santo trabalha na nossa mente e no nosso coração, convencendo o homem do juízo, da justiça, do pecado do juízo e da justiça. Então, irmãos, nós somos todos devedores, somos incapazes de pagar com o nosso próprio esforço através das nossas próprias obras. Então, não tem uma outra forma de pagarmos essa dívida, a não ser pelo sacrifício do próprio Cristo. Por isso, esse estudo chama-se Reconcilie-se com o seu adversário, que é, entra em acordo com o Satanás no sentido, no significado mais amplo, dizendo assim, reconheça as acusações do seu inimigo. Porque uma vez que você reconhece, você muda a sua mente, então você tem um coração grato a Deus, piedoso, e você começa a viver a vocação a qual nós fomos chamados, que é sermos adoradores de Deus. Veja que quando Cristo, Satanás era nosso adversário, a Bíblia fala que ele acusava os nossos irmãos de dia e de noite, está lá no livro do Apocalipse. Quando Jesus ressuscita, ele sobe ao céu, uma luta. A Bíblia fala que o dragão e os seus anjos foram expulsos do céu. Aquele que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Ainda fala que o atual dragão, a antiga serpente foi expulsa do céu, que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Então ele é o acusador, ele é o nosso adversário. Mas agora, uma vez que nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos a Deus e mudamos a trajetória da nossa vida, esse julgo não está mais sobre a nossa vida. Esse é o significado de Reconcilie-se. Então, antes que você chegue ao tribunal, entenda, entre em acordo com o adversário e diga assim, ele realmente tem razão. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se eu passo no farol vermelho e eu sou parado por um amarelinho ali, um guarda de trânsito, ele me multa, ele fala, você passou o farol vermelho. Aí eu fico, não, eu não passei. Você passou o farol vermelho. Não, eu não passei. Hoje já tem até os radars fotográficos que mostram. Sim, você passou. Deus também tem lá o seu radar fotográfico, que é o livro das obras e o livro da vida. Vai se abrir o livro da vida, o seu nome não está aqui. Por quê? Aí quando abrir o livro das obras, vai mostrar, você passou no farol vermelho. Então, Deus também tem os seus mecanismos. E quando nós reconhecemos que nós estamos em pecado, é como se eu tivesse furado o farol vermelho e o guarda falasse, você tomou essa multa porque você furou o farol vermelho. O que eu vou dizer? Realmente, você tem razão. O meu preço. Pego a multa. Deus está dizendo a mesma coisa. Reconhece que você está em pecado. E qual que é o pagamento? O pagamento Deus já fez por você. Essa é a graça de Deus. É o presente inestimável que Deus nos deu. Então, mudar de posicionamento e atitude a partir de hoje. Então, nós não reconhecemos que existe uma doutrina como o de Dante Alighieri, uma doutrina meio neopentecostal e também um pouco católica, vamos dizer assim. Não sei se eu posso colocar essa expressão. Mas que você vai para o purgatório e você fica lá durante mil anos até você pagar os seus pecados. Depois você sai de lá novamente, purificado. Não existe essa doutrina. Ela não é bíblica. Ela é antibíblica. Nós queremos aqui denunciar essa doutrina, dizer para você tempo da graça de Deus enquanto estamos vivos. Também tem uma outra aí, né, Huber, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, que fala do tempo do milênio, né? Que as pessoas vão sacrificar no milênio, vão oferecer sacrifício, vão matar animais novamente e tal. Nós também não reconhecemos esse tipo de doutrina, tá, irmão? Nem para purificação de pecados, nem para extinção de pecados. Isso não existe. E a Bíblia deixa bem claro isso também, né, Huber? Exatamente. Nem como memorial, né? Até porque não se faz memorial da sombra, né? Hebreus vai falar que a antiga aliança é sombra e a nova aliança é luz. Então, você não precisa memorizar a sombra. Você memoriza já com a realidade consumada. Então, por isso que a gente não acredita que vai ter sacrifício do milênio, que esse sacrifício vai servir para algum tipo de justificação, ou para algum tipo de salvação, que é fora do corpo de Cristo, né? Então, a gente não vê como isso correto, né? E, como o Max falou, né, é uma aplicação que também é importante, é uma exortação que também é importante, porque a gente vê muitos pastores, a gente vê muitos líderes religiosos, por exemplo, que vão falar de amor, que vão falar de perdão, de graça, mas aí na parte de Mateus 5, que vai falar com reconcilio como seu irmão, ele não vai fazer a reconciliação. Então, ele vai ser julgado nesse tribunal. As obras que ele cometeu, a não reconciliação, a não abertura para o perdão, isso vai desde a alta liderança religiosa a um membro que se converteu agora, nesse minuto, é um princípio da vida cristã. É um princípio que Deus nos ensinou, Cristo nos ensinou. Aquele que nos feriu, aquele que nos dão tapa, a gente tem que oferecer a outra face, tá? Isso é o princípio cristão. É o princípio do amor, o princípio do perdão. O caminhar duas milhas, o entregar além da capa túnica também. Então, nesse contexto, nessa caminhada na nossa vida, vai ter gente que vai nos decepcionar, a gente vai decepcionar pessoas e como cristão, para a gente não ser entrega juiz, para não vir essa condenação, a gente perdoa os nossos transgressores e também pede perdão àqueles que a gente feriu. Maravilha. Irmão, chegou o momento de eu pedir para você, eu quero te dar uma novidade aqui, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, você pode nos abençoar. Um clique só seu, muito simples. Você já edifica a nossa vida e você já nos traz a esperança de continuarmos fazendo os bons estudos e edificando muitas vidas. Recebi um testemunho maravilhoso essa semana, que eu estou abismado com tudo que os nossos estudos têm feito e edificado pessoas pelo Brasil inteiro. Então, nos ajude a continuar edificando vidas. Se inscreva aqui no canal, se você puder, dá um joinha nesse vídeo. E eu gostaria de aquecer esse debate. Se você tem uma visão diferente nesse ponto, coloca aqui na descrição desse vídeo. Nós gostamos de debater um pouco sobre o assunto e vai ser muito bem-vindo seus comentários nesse vídeo aqui. Quero aproveitar esse momento, antes de te dar a grande novidade, mostrar para você que a loja.papocomdeus estão os nossos livros lá e as nossas três revistas de estudo bíblico, tá? Lembrando que as nossas revistas vêm com QR Code. Você pode escanear o QR Code e assistir as nossas videoaulas. Também tem alguns mapas mentais que nos deixamos lá disponível para você. E agora, a cereja do bolo. Para você que ficou até o final, você que gosta de estudar um pouco, você vai ganhar aqui uma grande novidade. Nós lançamos o Café e Teologia. O que significa... Esse logo aqui é maravilhoso. O que significa Café e Teologia? É teologia com um pouco de sabor. Então, você vai poder acessar aqui a página papocomdeus.com.br barra news. Vou deixar aqui para você. Aqui já tem alguns artigos, mas nós vamos trazer artigos da Academia de Teologia para você. Então, você vai vir aqui, vai colocar o seu e-mail. Lembrando que o sistema já vai dizer para você assim, olha, por favor, vai lá agora no seu e-mail que você acabou de se cadastrar, recebeu um e-mail nosso. Responda aquele e-mail e diga assim, recebido. Nesse determinado momento, você está dizendo para a sua provedora de internet, recebi um e-mail do Papo com Deus e respondi. Recebi um e-mail do Café e Teologia e respondi o e-mail. Então, eu quero receber esses e-mails. Quando você responde a nossa mensagem, você está dizendo para os mecanismos de e-mail que você quer continuar recebendo os nossos e-mails. Ok? Max, o que adianta eu assinar essa Academia de Teologia? O que eu tenho? O que eu ganho com isso? Eu e o Hilbert estamos trazendo aqui conteúdos novos para você de arqueologia. Nós vamos trazer conteúdos aqui para você de história, de curiosidades bíblicas, pesquisas que ainda não saíram, conteúdos bons da Academia de Teologia. Vamos trazer escritores aqui como o professor Orland, William Orland, do Instituto Jonathan Edwards. Vamos convidar outros aqui de outros institutos bíblicos para escrever essas newsletters. E semanalmente, todas as terças-feiras, você receber aí no conforto da sua casa, confortável, de manhã cedo, seis horas da manhã, um devocional, uma curiosidade bíblica, ou algo aí da Academia de Teologia, pesquisas e da Academia de Teologia para edificar a sua vida. Veja que esses materiais custam, irmãos, e nós queremos entregar para você gratuitamente. Então acessa aqui, Papo com Deus, está aqui o link, papocomdeus.com.br barra news, você vai ver café e teologia, você vai assinar. Lembrando que nós vamos mandar um e-mail na mesma hora para você, você corre lá no seu programa de e-mail e digita assim, recebido. Já são 21 mil pessoas recebendo os nossos boletins informativos e agora o Café e Teologia vai trazer coisas mais encorpadas. Café porque a gente gosta de café mesmo, né, Uber? E é quentinho ali de manhã, então nós queremos trazer uma dose diária ali, para aquecer a alma dos nossos irmãos. Um pouquinho de teologia bíblica logo cedo aí, para edificar os irmãos, um devocional maravilhoso. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Amém.